Fala aí galera, tô trazendo só um vídeo rápido pra mim dizer que eu vou começar umas playlists, não no meu canal É que tem muitos canais que, calma aí, é melhor tirar o óculos que fica certinho É que tem muitos canais que eu gosto, daí eu acabo, tipo assim, querendo compartilhar com vocês Porque eu quero ajudar a descrição deles, porque esses canais, tipo assim, são os meus preferidos Tchau galera, fui, é melhor colocar o óculos aqui, tchau galera, fui